O representante da ONG Repórteres Sem Fronteiras na Turquia, Erol Onderoglu, foi indiciado nesta segunda-feira por propaganda terrorista. Ele foi colocado em detenção provisória por um tribunal de Istambul. A justiça acusa Erol e os intelectuais Ahmet Nisim e Senem Finkansi de participar de uma campanha de solidariedade com a imprensa procurda em maio. Senem e Ahmet também estão em detenção provisória. O promotor do caso pediu o indiciamento e a prisão porque os três teriam atuado em favor do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, movimento armado considerado terrorista por muitos países.